O Fiscar abre inscrições para a especialização em saúde da pessoa idosa. Pensando em contribuir para a melhora na qualidade de vida da terceira idade, a Universidade Federal de São Carlos, o Fiscar, acaba de abrir inscrições para a nona edição da especialização em envelhecimento e saúde da pessoa idosa. A finalidade do curso é capacitar profissionais de fisioterapia, gerontologia, educação física, enfermagem e terapia ocupacional a atuar na prevenção e minimização dos efeitos do processo de envelhecimento, tais como aquisição de deficiências e perdas de habilidades comuns na população geriátrica. A especialização é feita na modalidade à distância, mas com previsão de quatro encontros presenciais. Ao todo, o aluno dedicará 412 horas ao curso, a partir do dia 3 de abril. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até 16 de março. Para mais informações, envie um e-mail para revita.ufiscar.br A iniciativa é promovida pelo Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa em Saúde do Idoso, LAPESSE, do Departamento de Fisioterapia, de Físio, da UFSCar, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, e da Secretaria-Geral de Educação à Distância, CAD, da instituição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto